MASSACRATION TUMBA LACA TUMBA 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 EI 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 Vocês em casa todos EI 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 E I'm going to do Abaka now Dumbumbi Is very sensual Dumbumbi Love is head metal Dumbumbi Is going to fuck you now Se inscreva no canal. 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 E... 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 o r couldn't do o r na e não é O que ela achou não tem que não Bru邪 de para aqui O meu amor de M perspective em forma Conquirem o poder de cura É isso que é para a morte Elas encoraj são to节ões No dia o que eles passam É uma programmersão É uma alguém brilheir É uma equ simulated Qu кусando飢acao O que você quer fazer? Lourdes O que é isso? Coropako, feel the fire Coropako, feel Coropako, kill with power Coropako, go, fight Loro, Loro Loro que te escoito Loro 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 que te escoito Loro 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 que te escoito Loro Loro que te escoito Todos em casa Loro Matendo palmias Loro que te escoito Loro Loro Amigo Loro que te escoito Loro 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 que te escoito Loro 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 que te escoito Que te escoito TORRAS BOSS TORRAS BOSS TORRAS BOSS TORRAS BOSS In the name of the fire, in the name of the steel In the name of the heavy, in the name of the burning The fire is burning, the fire was made in hell The fire is hot, with fire you fry past now The steel has the power, the force of the thousands of wards The steel is gold, with steel you make a handball In the name of the fire, in the name of the steel In the name of the heavy, in the name of the money Without the heavy, without heavy metal Without the metal, you don't have heavy The money is the best, the money is the best Inclusives the others, three elements of metal In the name of the fire, in the name of the steel In the name of the heavy, in the name of the money In the name of the fire, in the name of the steel In the name of the heavy, heavy, in the name of the money In the name of the Rose, the help, the capital The男's in the name of the gold, I am the money In the name of the heavy, the steel In the name of the gegeben, the diamond In the name of the heavy, in the name of the excess Amém Local Abuma 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 Hold the lead guitar Float em it guitar solo The fire, the steel, the heavy and the money Massacration no Estúdio Show Livre E o chat tá bombando aqui E o Monstro99 Uma pergunta pro Blond Hamlet Ele queria saber Quem foi o luthier da sua guitarra E quer saber se é uma homenagem Ao início da sua carreira Você começou como um faxineiro Certo? Eu não comecei como um faxineiro Mas eu tô aqui com certeza Pra varrer toda a sujeira do rock E essa é a nossa função aqui Isso aqui é um simbolismo pra isso Toda essa galhofada Essa sujeira Essa palhaçada que está no rock Fuck off pra todos vocês Isso aqui é pra varrer a sujeira do metal E do rock É isso aí, Monstro Sua pergunta respondida Olha só, tem mais uma pergunta aqui Tá amarrado em nome de Jesus Ele fala que ele é de São Paulo Ele pergunta Pro Detonator As suas letras De onde vocês tiram a inspiração Para essas letras? Do mundo O mundo é um mundo cheio de agruras Um mundo cheio de desespero Um mundo cheio de coisas ruins Para o ser humano E para os animais Por isso Nós fizemos Não, não fizemos As letras do Massacration São inspiradas Muito em comida Porque gostamos muito de comida É inspirado em No amor No amor Os animais Lógico Algumas nós copiamos também de outras bandas O quê? Quem te falou isso? Eu não queria falar, mas O Detonator Eu não queria falar, mas tem uma música no disco Que eu chopei do Kiss O quê? Uma banda chamada Kiss Não Assim Não Assim Não Assim Por quê? Por quê? Até quando já está gravado O Roy gostou É isso que importa, cara Mas tu devia ter me falado Mas falado por quê, cara? Porque tu tem que falar para a gente Eu faço os riff Mas não interessa Como é que tu faz uma coisa Chopinada Eu faço O importante é que nós estamos vendendo Nós estamos vendendo Me censurar, cara Não importa que vende Fofre para você Fofre para você Fofre para você Fofre para você Fofre para a música dos outros Eu vou expulsar todos vocês O Massacrest Está registrado no meu nome Tá bom? Eu vou expulsar todos vocês Todos E vou pegar outro vocalista Outro guitarra Outro baixista Outro baterista Gente, por favor Não lave a roupa suja aqui Vamos mudar de assunto Eu chamo aí vocês De Jesus Cristo do Heavy Metal Na abertura Pois ao contrário Do que muita gente pensa Vocês não são adoradores do capeta E sim são devotos do Deus Metal Vocês poderiam falar Das graças alcançadas nos cultos? Detoneta, por favor Olha, cara Se tu me tirou da banda Você quis carregar a solo Entendeu? Eu vou seguir carregar a solo Eu vou fazer mais sucesso Que o Ozzy Tá? É, se cagando pelas costas Você já está, né, cara? Cala a boca! Por favor, não brigue Não brigue aqui Qual a pergunta do rapaz? Eu vou até mudar de assunto Falando em Deus O Detoneta está mal, cara Será que é melhor A gente voltar a tocar? O cara está fedendo Para cacete Foi brincadeira, cara Foi brincadeira Foi brincadeira Pessoal, tem uma porção de perguntas Para fazer agora Vamos para a próxima É o seguinte, ó Chamei vocês de Jesus Cristo Do metal Mas é porque eu sei que vocês Não são adoradores do capeta Mas vocês são adoradores Do Deus Metal Aliás, vocês poderiam divulgar Os mandamentos do metal Para aqueles que não conhecem? Olha aqui, o negócio é o seguinte Deus Metal é um cara safado Entendeu? Esse negócio de Deus Metal É tudo mentira Esse negócio de Deus Metal De ficar usando roupa preta Esse negócio é tudo galhofa Entendeu? Tudo palhaçada Tinha um livro aí Que tinha para vender Não use bermuda Isso aí não está com nada Não use bermuda Não tem nada a ver A gente falava na Metal Use the Lock Não use bermuda Use preto E vá aos sons metal Não tem nada a ver, cara Agora é outra onda Entendeu? Ou seja, a cada disco Vocês têm uma Uma onda, uma moda Não, esse Deus Metal Estava de palhaçada com a gente Tinha um livro Que ele pedia para a gente vender Um universo distrante Lá Um disco, um negócio lá Que a gente vendia do livro Foi porra que aquele do Timai O universo em desencanto Só que já caiu É tudo baboseira Que aquele cara ficou sacaneando a gente Porque a gente uma vez A gente estava dependendo do Deus Metal E o Deus Metal não salvou a gente O Deus Metal não ajudou Não ajudou nada A gente estava viajando pela África Fazendo a nossa turna africana E o nosso avião caiu Caiu Aí a gente ficou relento Sem comida Sem bebida Sem nada No sereno, com fome Sem pizza Farrapos humanos, sabe, cara? E cadê o Deus Metal? Em plena savana africana E cadê o Deus Metal? Não aparece A gente mandou texto Mandou mensagem Tentou ligar Não apareceu Quando as contas vencem Ele nunca aparece Olha o que aconteceu Quando a gente estava à beira da morte Vieram Os nossos salvadores verdadeiros Quem foi, Detonardo? Animais Os animais Animais africanos Nos adotaram Nos adotaram Nos desmamaram E nos adotaram É por isso que agora O visual de vocês é inspirado Nessas... Não é inspirado Isso aqui é a roupa Da minha mamãe onça Que eu fui desmamado por ela E ela morreu E aí eu estou usando A roupa dela Em homenagem a ela O Blond Remedy Foi desmamado Por um gato do mato Por isso que ele tem Essa roupa de gato do mato E a minha calça Foi feita de papo de avestruz Por isso que ela é rosa Eu pensei que fosse Um outro tipo de ser Tipo um travestruz Não, eu tentei De fazer De cu de babuíno Mas é só o papo mesmo Que funcionou Era muito grosso o coro Então vamos de música Pergunta respondida Você que está no chat Mande suas perguntas Para o Massacration A maior banda de metal Do universo planetário Que está aqui agora Nesse momento Vamos de Massacration No estúdio Show Livre Como gostamos muito de comida Fazemos muitas músicas Em homenagem a alimentos Porque o alimento é muito bom E essa é uma homenagem Ao milkshake Do metal milkshake Vocês e prazer Comigo AY 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 MACHE 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 Hot dog, milkshake, sundae, feiti, people, table, wild man, umbrella Round one, fight, final lap, to start, game over, playstation, Atari, oh, now Come on, open it Playback, ketchup, rubber, oh why? Marshmallow, okay, my code is gone Break these hips, but more than internet, but, that's all, take back a lot of your bones and stop Michael Jackson I'll give you the Michael Jackson Rest in peace, Michael I know, Lord, but what's the question? Oh, metal of the courts Metal of the courts Metal of the courts That's all Come on The big heavy metal Pad , That was not the Wink in please, that was the big sequel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, you, the body's the night Come on all together Hey, you, the day of battle Commemoration forever We'll have soda, and it is our gate International heavy metal day Come to the place where the metal is key The sound is heavy, not like the vivid game Hey, you, the day of battle Commemoration forever Hey, you, men, shoot, shoot This is heavy metal Don't bring butter, don't bring mother This is not the house of the Navajoana Spice black leather The power of steel Like heavy metal We've got boondocking party Oh, 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 oh The big heavy metal Oh, 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 oh The big heavy metal Oh, 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 oh The big heavy metal Oh, 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 oh Oh, 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 oh The Big Heavy Metal Oh, 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 oh The Big Heavy Metal Oh, 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 oh Vocês em casa, cobrindo agora, refrenta o computador Oh, 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 oh The Big Heavy Metal Oh, 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 oh The Big Heavy Metal Oh, 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 oh The Big Heavy Metal Cantem em casa, em frente ao laptop Ou ao computador Ou qualquer um É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Ah, ah, ah Tree Boom, Heavy Metal Heavy Metal Heavy Metal Heavy Metal Heavy Metal Heavy Metal A big-y celebration together, come on Oh, 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 oh Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Obrigado! Eu sei... Eu sei que é bom... Essa música foi em homenagem ao Dia Internacional do Heavy Metal, que eu não sei se vocês sabem, mas é hoje, dia 16 de dezembro. Muito obrigado pela informação! Enquanto o Massacration toma uma água, nós vamos... Opa, me acharam! Enquanto o Massacration toma uma água, aqui vou chamar a participação mais que especial de Mr. Rodrigo Carneiro, editor do chefe do showlivre.com. Surgiu do nada! Tudo bom, Carneiro? Tudo certo. Obrigado, auditório. Salve, Massacration! Prazer tê-los aqui. Agora sim, agora sim, né? O cheque você vai pagar que horas? Assim que terminar, assim que terminar. Então, ok. E aí, Carneiro, e a sua dica de hoje? Então, meus amigos, né? Eu trago aqui alguém que aprendeu coisas aqui com o Massacration, que é Erasmo Carlos. Estou dizendo aqui, né? Estou dizendo aqui, né? De grande compositor, né? Autor aqui. Acho que Erasmo Carlos é responsável pela educação sentimental do povo brasileiro ali, com o rei, as composições e tal. E nesse livro aqui, né? A Minha Fama de Mal, ele conta, né? De maneira muito bem humorada, a própria trajetória, assim, né? E aí, a gente acompanhando a história do Erasmo Carlos, a gente tem a oportunidade também de saber o que aconteceu na música pop, né? De mais interessante na música pop dos últimos anos, né? Ele que também lançou um grande disco chamado Rock and Roll esse ano. Então, Erasmo Carlos está passando por um grandioso momento. E fica aí a dica, Minha Fama de Mal, o livro da Erasmo Carlos. É isso. Ah, isso aí, por exemplo, o Bad do Michael Jackson foi inspirado no Erasmo Carlos. É isso. Exatamente, exatamente. É grande, Erasmo Carlos. Muito obrigado, Rodrigo Carneiro, editor-chefe. Opa, opa. Você não acha que o Erasmo Carlos queimou o filme dele quando ele fez aquela música pra Roberta Close? Qual música? Dá um close nela. Dá um close nela. Dá um close nela. Você não acha que ele queimou o filme dele ali? Ele tá se fazendo desentendido pra falar que é novo. O Kodak dele ficou queimado? É isso. Eu acho que ele queimou o filme dele e o dela, né? Não só o filme, como a Rosca. É... Olha! Que polêmico! Pô, aliás, vocês estavam brigando aqui, eu fiquei muito chateado com isso, mas nessa extensa e longa carreira eu fiquei sabendo que vocês brigaram uma vez e o Phil Collins substituiu o Detonator por um curto espaço de tempo. é isso mesmo, Hamet? Não quero falar sobre isso. Se vocês quiserem falar, vocês falam. É... Ele teve um contratempo até referente a essa situação. Mas o bom disso tudo é que a gente aproveita toda a diversidade da vida pra mim pra compor. Inclusive ele fez uma música, né? A da Cornoland. Cornoland? É... Você estava na Sibéria? É isso mesmo? Sibéria... Ali. Sibéria. Depois vai pra África do Sul. Depois vai pros Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos vai pra ali, ali onde é... América Central. Na América Central. Aí depois vai pro Japão, ali. depois vai pra... Tchau, Natal. É... Groenlândia também vai. Metrô Tatuapé. Morro do Boquete. É... Xerém. 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 Fecha. E aí por aí vai, por aí vai. Fizemos um show também em Aracajô. No último final de semana. Ah, sim. Um show muito bom. Um show onde o público do Nordeste tratou o Massacration como deveria tratar. Com muito amor, carinho e tesão. Que bacana, hein? Olha só. A sua pergunta respondida, Dallas. A turnê começa logo. Olha só. Tem um fã aqui que falou... Alô, Mr. Adeluna falando direto de São Paulo. Ele queria dizer que está um pouco decepcionado com o Massacration, porque vocês adotaram um visual do falso metal. Olha só. Falso metal é a tua mãe. Nem para... Falso metal é a tua mãe. Olha aqui. Bota a câmera aqui. Bota a câmera aqui para mim. Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome do cabra? Adeluna. Adeluna. Adeluna quem? Olha só o que está aqui, hein? É homem ou mulher? É homem. Adeluna, macho. Escuta aqui, ô cabra. Tu não aguenta meia hora de porrada comigo, meu irmão, sacou? Vem cá. Vem falar na minha cara. Fala aqui na minha cara. Na cara dele. Na cara dele. Tá bom. E olha só... Que eu sou o quê? Falou? Que é pau? Que falso metal é a tua mãe? E ele completa ainda dentro dele e fala... Nem bandas farofa como o Poison e o Cinderela usam esse modelito ridículo. Caramba. Eu quero ver tu falar modelito ridículo na frente de um gato do mato, na frente de um tigre, na frente de um elefante. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma patata! 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 Que vai te quebrar no meio! Chama um tigre de pônser. Chama um tigre de farofa que ele vai ver o que tu vai fazer com você. E vocês estão rindo do quê? Isso não é brincadeira, não! Palhaço! Desculpa... Desculpa ter colocado essa questão no ar. Vamos mudar de assunto, Detonator. Tem um fã aqui, o Juju. Ele fala aqui, ó... Juju? Juju! É assim que ele assina aqui no chat. Não tenho como mudar. Ele pergunta qual o segredo dessa voz tão potente do Detonator. Olha... Eu cortei o peru! Pra ficar com a voz mais potente, mais poderosa. Todos já sabem disso, mas eu tenho uma prótese. E aí resolvo meus problemas. Nunca ninguém reclamou. É a técnica dos castrates, né? É bom frisar. É. Não foi simplesmente gratuitamente que ele cortou o membro inferior. Que bacana! Juju, sua pergunta é respondida. Aliás, Juju, se você quiser achar o peru do Detonator... Mande uma foto pro nosso site, massacration.com.br. Dependendo lá em casa. Eu te mostro. Inclusive, eu acho que seria legal falar... Porque a gente não tá divulgando muito isso. O peru do Detonator vai ser leiloado. Mês que vem. Posteriormente vai pro Museu do Heavy Metal. Isso. Que bacana! Com o Andres. Eu ouvi falar que vocês também foram... Vão entrar pro Hall da Fama do Rock and Roll, né? Que saiu agora. Que é o Halls da Fama? Não. O Hall da Fama. É quase o Halls, né? Um pouquinho mais. Não tem o S. Agora, como é que vocês se sentem emocionados depois de uma carreira tão extensa? Estar junto com nomes como The Stuggs, Ramones, Led Zeppelin? Não. Porque são bandas menores. Nós precisávamos de um evento acima disso. Mas, como não tem nada melhor, fazer o quê? Bem... Pergunta... Pergunta... Amém 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 Gastar Amém Seienia Apocaliz flores Amém Arrué, arruou, metalwork, arruou Não! Todos em casa! Arrué, arruou, metalwork, arruou Não! Não! Arrué, arruou, metalwork, arruou Não! Mais uma vez! Em casa! Arrué, arruou, metalwork, arruou, metalwork, arruou Não! 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 Olha, a gente vai tocar uma música agora? Pô, que sacanagem, viu? Sacanagem essa música. É o que eles falaram lá, minha mulher estava com um cara aí. Fui chifrado e fizeram essa música. A little girl, come in here. Give me a glass of cachaça. I want to stay very crazy. Cause you like to drink too much. I am very magoation. My girl made a little tradition. Now I am living in fudation. Cause you like to drink too much. 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 Big he shot his death before It's like a thorn Painted a virus, excavated in the chest Something's wrong, something's growing Will we live like this? My heart is burning in the fire, in the fire of hell The chains of steel, the brains of aging Of the flames as well Filha da puta! I understand, he's very rich, he's intelligent He's very strong, he's very slow, his skull is excellent I was in the show, with all my friends, my friends' heads in bed The chains of steel, a prisoner makes me, in the corner's land She wasn't poor, she was in my bed With the big he reached out to see the rest She wasn't poor, she was in my bed But she's very lucky Cause I'm not poor, yeah Cause tonight, you are the bull 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 I know Se inscreva no canal 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 Já que você já se arriscou Veio de Interlagos até aqui Você está pronto para contar o saco Pelo heavy metal? Não Obrigado, Douglas Obrigado pela participação Douglas Ferreira Neto O vencedor, o vencedor, o vencedor da promoção do showlivre.com Você bebe de baby radio, o vencedor da patients'ę you, bebe 2000, você bebe de garrafão, usa o saquinho de couro, usar o saquinho de couro. Eu acho que é exatamente esse aí que você está falando. É esse? É esse. Então o cinema metal. Está fuck off para você. É fuck off mesmo. Olha, Júlia... Olha só, o Guest pergunta, Detonator, por que o Mario Bros. do Pânico tem a mesma voz que você? É verdade. Olha, heavy metal é sucesso. Massacreation é sucesso. Tudo que é relativo ao Massacreation é sucesso. Então, é normal as pessoas copiarem. Tem gente que vai em propaganda de televisão e imita o Detonator. Usando o microfone do Detonator, cara, estou tão emocionado. Bem, Detonator, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Pegando no microfone do Detonator. O prazer foi de vocês. Detonator, o meu microfone para você, já que você não tem um peru. Vamos terminar o programa com música. Eu queria agradecer a presença do Massacreation aqui no Estúdio Show Livre. O prazer foi de vocês. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado, gato. E vamos terminar com música, como sempre. Detonator, o meu microfone, o seu microfone, por favor. Ah, sim? Enfia... Enfia... Ai, 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 ai A SIDADE NO BRASIL O que você quer ser matal? Não há vaca, não há vaca. Use of a deusia forever! Go to the show of massacration! Oh, boy! Não! Não há vaca! Porra, babaca! Metal is the law, the law is the metal. Metal is the law, the law is the metal. Know the law is the metal. Oh, oh, oh! Metal is the law, the law is the metal. Metal is the law, the law is the metal. Leva! 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 Use bermuda! Go! Leva! Onde está? E onde está? No! There! Onde está? Onde está? Não! Vai, metal is the law, the law is the metal. Metal is the metal. A great deal of disconforment. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Boa 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 Hey, hey, hey I, ei, 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 ei Se me a french포'nансaie boy Hey, ei, ei Jeg, ei, 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 ei eii Se me a french포'nassaie boy METAL! Obrigado a todos! E para acabar com a chave de ouro, chave de metal, o poder do heavy metal, mostre este símbolo para o seu pai, para a sua mãe, para toda a sua família, porque este é o símbolo do heavy metal brasileiro. METAL BUSETATION! METAL BUSETATION! METAL BUSETATION! Sobrepunetejol Tequem sol, sol, sol Maldanejol Obrepunetejol Tequem sol Vocês em casa! Gborne Maldanejol Tecumitesimal Font evil Tecumitej ну Tecumitej Tecumitej Font evil Tecumitesimal Tecumitej 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 Font evil Tecum i ssdum Tecumitej Fan 280 Formes animal O que é isso? O que é isso? Ah, não! Let's go! Let's go! Pelo deserto! Para de tremer, moça! Você está com problema! Você está tremendo no chão inteiro! Pode ter Alzheimer! Enfim... Não! Obrigado, Brasil! Obrigado, Inverno! Nosso mundo inteiro! Até a próxima! E aí Segunda parte da do nosso corpo Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!